É madeira Carnaval É chifreco É chamomite Carvalho É galera do Pimboca Sim Eu sou que vem a esquentar Vou na rua pra ser batucado Eu sou que vem a esquentar Eu sou que vem a esquentar Vou na rua pra ser batucado Eu sou que vem a esquentar Você vai dar uma quebrada Vai cair na cantaia Se tá comigo, você sai Se não vai se solta Você vai se solta Eu sou que vem a raja Eu sou que vem a esquentar Sai do chão Eu sou que vem a esquentar Eu sou que vem a esquentar Sacagum, sacagum Sacagum pra derrubar Beijo pra galera da frente E o povo do lado Eu sou que vem a esquentar Eu sou que vem a esquentar Sai do chão Fez o vinho E aí, gente, eu não pense Vem lá Quando tem que passar a bondade rajada Tomei, mano, vem pra cá E aí, gente, eu não pense Pra cá, com, pra cá, com, pra cá, com, pra cá, com, pra derrubar Pra cá, com, pra cá, com, pra cá, com, pra cá, com E aí, gente, eu não pense Não, 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 não E aí, como é, como é? Gostoso é no fundão, sim, quando descer o arrastão Gostoso é de um fundão, é como é pra calar Pimenti esta bola, Pimenti esta bola, Pimenti Gostoso é de um fundão, é como é pra calar Gostoso é de um fundão, é como é pra calar Não há nada pra me arrumar Não há nada pra me arrumar Não há nada pra me arrumar